Salve, rapaziada! Boa noite pra todo mundo. Tô publicando esse vídeo aqui por volta... Devo estar publicando ele por volta de umas 8 horas, mais ou menos, com toda a correria. Já tô gravando aqui bem na pressa, porque daqui a pouco eu tenho que sair pra comentar o jogo entre Fluminense e Corinthians, válido pela Copa do Brasil. Então, eu não vou poder fazer esse resumão tão cedo, né, em relação ao que seria normal. Mas, de qualquer maneira, a gente chega aqui pra trocar uma ideia sobre dois assuntos específicos aí referentes ao Botafogo. Jefinho e pista de atletismo do estádio Newton Santos. A gente vai falar um pouco sobre isso. Se inscreve aqui no canal Browning Fogo, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. Então, vambora, rapaziada! 80 mil inscritos. E a parada é a seguinte. Eu já começo divulgando aqui uma live que vai rolar. Lá no canal do TF, o Thiago Franklin vai entrevistar o John Textor. Às 8h30, 8h40, mais ou menos, ele vai entrevistar o John Textor, acionista majoritário do Botafogo. Convidou outros integrantes da mídia independente, da mídia botafoguense. Eu não gosto nem desse termo mídia independente, porque tem muita gente que trabalha também em jornal, rádio e tudo mais. Até o meu caso. Então, essa mídia botafoguense vai fazer perguntas. Eu, infelizmente, não poderei me fazer presente ali ao vivo. Não poderia estar dialogando, trocando ideia lá com ele. Então, eu mandei minha pergunta, gravei a minha pergunta, mandei já pra ele, vai aparecer lá no meio da live. Mas enquanto o John estiver concedendo essa entrevista lá no canal do Thiago Franklin, eu estarei comentando esse jogo lá entre Fluminense e Corinthians na Copa do Brasil. Inclusive, já ajeitando prévias e tudo mais pra tudo isso. E agora a gente começa a falar aqui dos seguintes assuntos, pessoal. A atualização sobre tudo o que rolou nessa tarde conturbada, vamos colocar assim, referente à pista de atletismo, ao estádio Newton Santos, a pista olímpica. Vamos recapitular tudo, tá? Pra, assim, deixar tudo em fato. Eu tô vendo aqui o jogo entre Barcelona e City, por isso que eu tô dando uma olhadinha pra lá. Mas vamos lá. O que que acontece? O Botafogo, o John Texter, primeiramente, disse que não gostava da acústica, da atmosfera, da proximidade da arquibancada do campo no estádio Newton Santos, e falou, primeiramente, que tinha até o intuito de construir um outro estádio. O Eduardo Paes se reuniu com o John Texter e pediu pra que o Botafogo não se retirasse daquela região, pra que o Botafogo permanecesse em engenho de dentro, né? Porque era uma região que tava crescendo em termos de comércio, atividades, lazer, turismo. Então, ficou uma condição. O Botafogo ficaria lá, mas teria autonomia pra mexer no que fosse necessário, como, por exemplo, remover a pista olímpica e aproximar as arquibancadas do campo. Algo parecido com o que tá acontecendo, por exemplo, lá no Monumental de Núñez, no estádio do River Plate, na Argentina. Teve gente que ficou irritada com isso. Primeiro, houve ali um posicionamento da Confederação Olímpica de Atletismo, dizendo que era um absurdo, que os esportes olímpicos não estavam sendo priorizados, que eles tinham que ser contatados. Isso eu concordo, já que é um estádio olímpico e existe, obviamente, uma federação de atletismo pra cuidar desses assuntos, eles deveriam participar das ações. Eu concordo, tá? Mas, a todo momento, o Texer e Paz deixavam claro que eles não deixariam o atletismo na mão e que o Botafogo faria algo pelo atletismo na construção de um novo lugar. Enfim. E aí, surgem dois, desculpa, cara, dois patetas, né? Hoje, desde ontem, na verdade, fazendo um barulho tosco, né? Estamos falando do André Siciliano e do Chiquinho da Mangueira, um flamenguista e um vascaíno, solicitando em caráter de urgência no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro comandado por tráfico de drogas, milícia, né? Porrada à culha no Brasil e no Rio de Janeiro todo, né? Problema com aumento de combustível, gente passando fome. Tudo que tu possa imaginar tem no Rio de Janeiro. Mas, em caráter de urgência, tem que ser votada. Hoje, teria que ser votado hoje o projeto de lei pra tombamento da pista de atletismo do Newton Santos. Algo que nunca sequer foi cogitado, nem, assim, meses depois da Olimpíada, ó, vamos aqui proteger o estádio de Newton Santos e vamos tombar aqui a pista de atletismo pra que não se mude e pra que a gente consiga incentivar o atletismo. Nunca foi feito um projeto, né? Você pode pesquisar o histórico desses dois deputados. Nunca devem ter apresentado nada pro esporte olímpico brasileiro, né? Pro atletismo, então. E aí, o que acontece? Foi feita ali uma reunião. Eu imaginava que isso fosse realmente um sinal, um barulho, um contra-golpe pra que todo mundo sentasse, se reunisse e fosse apresentada uma proposta, né? É como tem no próprio Tropa de Elite tem isso, né? Pra rir, tem que fazer rir. Me ajude a te ajudar. O poder público, ele não se opôs ao Botafogo querer destruir a pista olímpica. O próprio Durcésio Melo falou que a ideia é abaixar o campo, aproximar as arquibancadas, né? E realmente acabar com a pista. Mas agora, pra fazer isso, tem que ter uma nova casa pro atletismo. O que é bizarro, né? Mas essas negociações, elas acabam sendo comuns aqui no Brasil. O incentivo ao atletismo e a estruturação do atletismo carioca e brasileiro, ele tem que ser uma... Assim, geralmente, ele também tem que fazer parte do poder público, né? Da Secretaria de Esportes, né? Do Ministério de Esportes. E, depois de tantos anos sem nenhum incentivo ao atletismo, tem que esperar um bilionário comprar um dos clubes de futebol do Rio de Janeiro pra meio que chantagear o cara e falar, ó, então agora você reforma aqui o Célio de Barros com o seu dinheiro. O que já tava decidido é basicamente um barulho. Quiseram fazer barulho pra ganhar eleitorado nesse ano. E isso já ia acontecer. Qual era o planejamento? Pra você ver como é que esses caras não se dão nem o trabalho de pesquisar o básico. O que foi dito pelo acionista majoritário John Texer, do Botafogo, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes? Vai ser autorizada a remoção da pista olímpica. O Botafogo continua fomentando aquela área tão importante pra economia, pro turismo, pro lazer, pro comércio naquela região. Engenho de dentro. E, atrelado a isso, obviamente que vai ser feito um projeto também pra que o atletismo não fique desamparado. E o John Texer vai estar envolvido nisso. Isso já ia acontecer. Mas, os caras quiseram apressar esse modelo. E foi isso que aconteceu. Rolou ali uma reunião, né? Não com o John Texer, mas com membros ali de uma alta cúpula o substituindo. E também membros ali do poder público pra poder sanar isso. Então, a princípio, é basicamente isso. O John Texer vai poder modificar aquilo que ele quer no estágio Milton Santos. e o Botafogo vai poder, em contrapartida, o John Texer vai ter que ajudar nessa estrutura do Célio de Barros pra que ele volte a comportar eventos do atletismo. Tá legal? E agora a gente finaliza com o seguinte, né? Notícia do Sérgio Santana do lance. Depois do que a gente já tinha visto no início do dia, né? Na manhã, a gente recebeu uma informação aí. O jornal O Globo publicou uma informação no Panorama Esportivo de que o Atlético Paranaense tinha interesse no Jefim, já havia feito sondagens, né? E poderia oferecer algo numa próxima janela, numa próxima oportunidade para um aumento salarial pro jogador caso o Botafogo não efetuasse a compra do atleta. E essa compra, ela já está encaminhada, né? Alguns torcedores do Atlético Paranaense se animaram, alguns do Botafogo ficaram um pouco receosos, mas é aquilo, não estamos mais em 2020, 19, 2021, em que o PV recebeu uma proposta do Internacional e o Botafogo vendeu ali por 2 milhões. Não é mais assim, certo? O Botafogo tem a prioridade de compra do Jefim. Qualquer tipo de sondagem, proposta que o Resende receber, o Resende que detém os direitos do jogador. O jogador é emprestado ao Botafogo. Qualquer tipo de sondagem ou contato que o Resende venha receber ou tenha recebido, ele tem que passar ao Botafogo, ele passou ao Botafogo. E com isso, o Botafogo decide o que vai fazer. Se já vai efetuar a compra, se vai fazer uma proposta para o Resende. A relação entre os clubes é uma coisa interessantíssima, né? Afinal, existem parentescos aí do próprio Durcésio Melo e outras frentes aí do Botafogo que comandam lá o Resende. Então, o Jefinho, ele de fato vai ser adquirido pelo Botafogo. Não estamos mais na época em que tínhamos que nos desfazer dos nossos principais ativos. O Jefinho que se destacou em 4 jogos. E a gente já ia perder se nós não fôssemos SAF. Então, o Botafogo vai efetuar essa compra e terá o Jefinho em definitivo. Não vai ter Atlético Paranaense, não vai ter Santa Clara, não vai ter futebol português. O Botafogo vai ter esse contrato em definitivo. E para fechar aqui a minha pergunta, antes da gente fazer o resumão, e a gente vai fazer esse resumão falando muito sobre o que o João Texor vai conversar com a mídia do Botafogo no canal do TF, e a minha pergunta foi, para ele, uma pergunta bem geral, para que eu possa arrancar alguma coisa dele, de qual é a percepção nesse momento que ele está tendo em pouco mais de um semestre de SAF comandando o Botafogo. Pouco mais de um semestre de experiências no Brasil profissionais. Eu perguntei a ele exatamente o seguinte. Desde que você assumiu o Botafogo para comandá-lo, o que você imaginava que fosse mais fácil, e quando você chegou aqui para gerir, você viu que não era tão fácil assim. Você tem algum exemplo, eu perguntei para o João Texor, você tem algum exemplo de alguma coisa que foi fácil, que na verdade você pensou que seria mais fácil de lidar, e quando você viu na prática, pô cara, foi uma coisa que te deu uma certa dor de cabeça? É basicamente isso que eu perguntei. Comprar jogadores, encontrar o terreno para construir o CT, enfim, foram essas as... Foi essa a minha pergunta, na verdade, para o John Texor, e essas são as minhas dúvidas que eu acho que vão ser interessantes. Talvez a gente consiga arrancar alguma fala interessante do Texor, alguma história interessante dele. Beleza? Um abraço, rapaziada. Voltamos aqui por volta de meia-noite, mais ou menos, para a gente poder falar um pouco sobre o que foi nessa entrevista, o que está sendo, provavelmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Valeu, tamo junto e fui!